E aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Bom, como prometido, agora a gente vai fazer mais vídeos aí semanalmente Sobre suplementos, reviews que a gente tem de novidade aqui na loja Dieta, treinamento, enfim, vários feedbacks aí bacanas Bacana pra passar pra vocês E aí, meu, quem curtir, quem achar o conteúdo da hora Então se inscreve aí no canal, divulga pros amigos, tá? Hoje eu vou fazer uma sequência aí de vídeo, vai ser uns 5, 6 vídeos aí Então vocês vão me ver com a mesma cara, mesmo fundo, mesma camisa Como o Nego já perguntou se eu só tenho essa Mas não, eu tenho várias camisas parecidas E o vídeo de hoje vai ser sobre o pré-workout chamado I'm God Peraí que eu vou diminuir o ar aqui, tá? Foda O que eu vou falar hoje sobre o pré-eterno da Insane Labs, I'm God Em tradução, eu sou o Deus Bom, vamos lá, o que eu tenho pra falar sobre essa criança aqui Quem sabe, quem conhece de pré-treino Sabe que a Insane Labs tem o psicótico Várias versões que o bicho é paulada Esse Ele é mais fraco Mas mais fraco no sentido de te deixar loucão Certo? Então A base dele O segundo componente dele é beta-anagina Então ele vai te dar um puta gás Puta Explosão no treino Vai te dar uma durabilidade melhor Mas não vai te deixar loucão Então é um pré-treino que você pode tomar à noite Que não vai te deixar tão insano Quanto O O O O O psicótico O psicótico é high Tá? Esse daqui também Ele Ele Te 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 fala pra você começar com meia dose Então Esse Se você tomar meia dose Geral vai dar uns 50 treinos Se você tomar inteira vai dar 25 É um pré-treino que tem atabalho nutricional bem Bem bacana Como eu te falei A base é beta-anagina Mas tem Taurina Tem Tiorosina Que é um outro Aminoácido Que te dá uma boa explosão E Fora que também tem um pouco de DMA Mas uma dosagem menor Onde ele te dá O Te dá o gás Mas como eu falei Sem deixar Você tão louco Como É O O Psicótico Entendeu? Entendeu? É um pré-treino Top Bacana Dá pra você tomar Pra quem não está acostumado Com o pré-treino Gringo Louco É um bom começo Tá? E pra quem não quer Aquela Aquela Batch Do psicote Entendeu? Então rapaziada Tá aprovado aqui pela gente da Bodyfit Quem precisar dar um salve aí A gente tem E porra, se você curtiu o vídeo aí Divulga Valeu